Boa noite a todos os presentes, boa noite aos senhores que nos ouvem ainda pela Dinâmica FM, que nos assistem pelo Facebook. Gostaria de começar agradecendo ao Prefeito Municipal, juntamente da Primeira-Dama, Sandra Aparecida Esteves, e também todo o setor de cultura do município, pelos enfeites em Biporanga. Nossa praça de Biporanga ficou muito bonita, gostaria muito de agradecer a todos os envolvidos, ao DOI, que foi que recuperou todo o material que foi usado aqui na escola, fez o tratamento do material, arrumou o material e levou os enfeites para a Praça de Biporanga. A Praça de Biporanga nunca teve enfeites de natais como esse. Todas as pessoas ali, as famílias estão tirando foto, pessoas que vêm de fora, passam de Palestina para Tabi, para ali e tiram foto. Isso é um orgulho. Obrigado ao Mauro, à Gislaine, a Sandra Esteves, por ter enfeitado em Biporanga. E agora, estou sabendo, Rodrigo, um pedido nosso, do nosso grupo aqui, que vai enfeitar Rincão e Ecatu também. E a cidade, a gente vê que está sendo enfeitada, a cidade está sendo bem diferente do ano passado. Parabéns a todas as pessoas que estão organizando os enfeites de Natal na nossa cidade. Gostaria de reforçar aqui, se o pessoal dos serviços gerais estiver nos ouvindo, que seja feita a manutenção na estrada do Espraiado, logo abaixo da igreja ali. Ali tem um trecho terrível, que várias famílias ficaram atoladas nesse final de semana, ali logo abaixo da capela do Espraiado. Então eu peço ao Valdirzinho, a toda a equipe de estradas, que dá grande atenção para nós, que possa estar recuperando esse trecho o mais rápido possível. Pedindo também a manutenção da estrada Varginha. Muito importante, está dando atoleiro também, precisa ser pedregulhado ali, e o pessoal está nos cobrando. Então eu peço ao Sr. Prefeito, quem não está nos ouvindo, eles dos serviços gerais, eles dos setores de estradas, que possam fazer essa manutenção o mais rápido possível. Gostaria de pedir aqui ao Prefeito, à Secretaria de Sérgio Gerais, que seja feita a manutenção no Parque Jamil Salomão. Ali está muito escuro, recebo várias reclamações, que, por favor, Sr. Prefeito, que faça até o final do ano a manutenção do Parque Jamil Salomão. As pessoas ali precisam ter uma área de convivência, uma área para lazer, e aquele parque está abandonado. Precisamos colocar luz e dar manutenção no Parque Jamil Salomão, com rápida urgência. Queria parabenizar pela iniciativa da Escola do Legislativo, começo amanhã aqui nessa casa, com a palestra Papel da Câmara Municipal no Combate à Corrupção. Essa Escola do Legislativo é de grande importância, para nós vereadores e para toda a população. Então você que está em casa amanhã, gosta de se informar, de receber novas informações, venha para cá. Palestra amanhã, aqui na Câmara Municipal, a partir das 8 horas. Uma iniciativa do presidente democrata dessa casa, Marcos Paulo, que trouxe para Atrabi a Escola do Legislativo. Parabéns pela iniciativa, Sr. Presidente. Queria parabenizar a toda a Secretaria de Esporte pelos títulos do Sub-20, do campeonato da Copa AME, Sub-10 e Sub-16, que foram campeões na Copa AME esse ano. Parabéns, Francis, pelo seu trabalho. Você faz um trabalho incrível na Secretaria. Também gostaria de parabenizar a Esmelte pela organização do campeonato ali no Covise. Está interagindo sempre com a comunidade. Um grande campeonato. Tive a possibilidade de estar frequentando ali a quadra do Covise, via as reformas que foram feitas, e a Prefeitura e as pessoas envolvidas que ajudaram ali na recuperação da quadra do Covise estão de parabéns. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima semana.